Se o Bolsonaro é mito, o Lula é lenda Inclui o pobre pra pagar imposto de renda E aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, antes de qualquer coisa, antes de introdução, eu quero falar aqui rapidinho com vocês porque muita gente tá me perguntando se eu tô bem E assim, se eu falar pra vocês que eu tô bem, vamos viajar, pular carnaval e tal Não, não tô Não é fácil ser perseguido pelo Estado Inclusive, eu tenho recebido muitas mensagens preocupadas de pessoas me perguntando se meu passaporte tá em dia se eu não pretendo sair do país Gente, eu nem tenho passaporte E assim, eu não vou sair do país porque eu não fiz nada Entendem? Eu não fiz nada de ilegal Então eu não vou sair do país Eu tenho filhos, eu tenho um filho pequeno Os meus pais já não são mocinhos Eu tenho sobrinhos pequenos A minha família tá toda aqui e eu sou muito apegada à minha família Então sair do país não é uma opção E a única opção que me restou foi contar, confiar que de fato nós estamos numa democracia E que esse momento de perseguição claramente política e ideológica vai passar Porque não tem nada que fique muito tempo encoberto Nada Se alguma coisa acontecer comigo graças à democracia Conta aí pra todo mundo que eu vou ser mais uma presa política numa democracia E sabendo e tendo a plena consciência e certeza que eu não fiz nada de errado Eu não pretendo parar de fazer aquilo que não tem nada de errado É por isso que a gente tá aqui fazendo esse vídeo Com a minha opinião Pode ainda ter opinião no Brasil? Vamos descobrir Meus amigos moradores de República Democrática de Cubachina que estão Tava com saudade de vocês E cara, a gente sabia que o governo Dilmo ia ser ruim Mas olha, esse é um exemplo de superação É inacreditavelmente pior do que todo mundo tava esperando Tem uma série de coisas absurdas acontecendo Mas pra mídia a gente agora é uma suíça É bem bizarro o que tá acontecendo Desde pedido de boicote ao próprio país Ao ponto de uma tentativa da história ser reescrita Como se a verdade dependesse apenas do dono da caneta Se bem que de forma concreta é bem o que tá acontecendo Eu sei que vocês teve com dificuldade de ter estômago Pra poder digerir tudo que rolou essa semana É bem fácil evitar a política do momento que ela revira os olhos e o estômago Mas eu juro que eu vou tentar deixar divertido Porque uma coisa incrível do povo brasileiro É a capacidade que nós temos de dar risada de nós mesmos Só que uma coisa aconteceu no meio desse caminho E é uma coisa que ninguém tava esperando Verdevaldo olhou o BO acontecendo e disse Compro, BO comprado Difícil falar dessa situação Mas eu preciso explicar como o seu Verdevaldo tem um poder gigante De se tornar uma pedra no sapato não planejada Pelos donos do poder no Brasil Mas não serão apenas notícias ruins Graças a Deus Obrigado Deus A base começa a se mexer com direito a político de alto nível Estar preocupado com as consequências da manifestação do povo Através dos e-mails antidemocráticos Essa semana foi puro suco de Fazuel arrependido E aqui eu vou compilar pra todo mundo O que esse desgoverno tá fazendo Mas mais que indignar você Nós vamos cobrar nossos queridos parlamentares E pra que eles não fiquem muito cansados Bora entregar machigado Vou começar esse vídeo com coisas que levam àquela célebre frase Só acredito vendo Eu vendo Não acredito MBL anuncia o renascimento da direita em congresso online Aí eles informam as pessoas de direita que vão participar Os verdadeiros Os puro sangue Aí eles vão lá e colocam Mamãe Falei, Renan Santos, Kim Catacoquinho, Alexandre Borges E olha, esse machucou o olho de quem leu e o ouvido de quem escutou Tá? Desculpa por isso Dentre outras personalidades Entre elas, Danilo Gentili Que teve sua candidatura à presidência em 2026 Anunciada nessa quinta-feira Por Kim Catacoquinho Se eu tenho alguma coisa contra a candidatura do Gentili Nada, em absoluto O detalhe é que temos um spoiler de fim de filme Já que Zelensky da Ucrânia Era exatamente o que Danilo Gentili é hoje E numa forma de protesto A população o elegeu como presidente Os resultados estão aí Se você gosta Bom, o Gentili vai ser uma ótima opção pra você Mas a definição do que é esse movimento Eu deixo pro Paulo Figueiredo Que de fato fez uma leitura no mínimo divertida Abre aspas A única direita brasileira permitida pelo establishment Será essa direita trans Eles têm todas as características de esquerda Mas se sentem de direita Fecha aspas Brincadeiras à parte Muita gente não entendeu durante muito tempo O porquê o MBL pulou fora do governo Bolsonaro Porém, recentemente, um cara lá do MBL Explicou bem o porquê E eu vou deixar vocês ouvirem diretamente dele Porque é bem didático Presta atenção Mas assim, tem coisas que eles podem tentar nos prejudicar Porque antes dele ter a máquina do Estado Ele já prejudicou muito o MBL Ele não precisou estar na presidência para prejudicar o MBL O prejuízo central e anterior Contra o movimento Foi ter se apostado no conceito de direita E ter crescido imensamente Quando na verdade nós deveríamos ter crescido imensamente Vocês têm que sempre ter em mente o seguinte Não havendo o Bolsonaro na jogada O caminho natural era o MBL estar na presidência Eu estou falando sério Por quê? Porque nós fomos um movimento mais articulado Mais inteligente E que fez mais Pelo fato originário de toda a gigantesca expansão da direita Que foram as manifestações de 2015 e 2016 Então a lógica daquilo ali Era o MBL crescer imensamente Todos aqueles coordenadores serem eleitos Inclusive muitos dos quais foram eleitos Mas migraram para o Bolsonaro Porque surge o Bolsonaro tomando tudo E o que? A gente ter o presidente A gente ter a capilaridade nos Estados Que nós tínhamos Manter isso E basicamente fazer o presidente em 2018 Isso era o caminho natural Mas aconteceu algo no meio Tinha uma pedra no caminho Havia uma pedra no caminho A pedra no caminho chamava-se Jair Bolsonaro Então é isso aí A presidência era para ser do MBL Aí o Bolsonaro aparece E a galera fala que não Não quero bumbum livre Eu quero biruleiro Pensa numa galera chateada E se liga agora na minha percepção O MBL focou e muito no desgaste do biruleiro Por motivo de sobrevivência Porque enquanto o Bolsonaro fosse presidente O MBL seria sempre o grupo de traidores E uma vez que o MBL está de volta O MBL faz exatamente aquilo que fez em 2015 e 2016 Ele se coloca como a única direita Que poderá derrubar o PT Então quem sabe você perdoe Já que a base está praticamente inteira sendo censurada, né? Se vai dar certo, eu não sei Mas é exatamente o que eles farão Mas vamos sair daqui de um assunto até engraçado Para algo, eu diria, surreal A Folha de São Paulo sofreu um ataque pesado na quinta-feira E esse ataque se estendeu pela sexta E provavelmente deve estar rolando até agora E quem foi lá reclamar da Folha? A galera do Amor venceu! É importante você entender o que aconteceu Para se chocar com o nível que a coisa chegou Porque foi muito bizarro Bom, na quinta-feira acordamos com essa foto de capa da Folha Fotos assim são chamadas de fotojornalismo Imediatamente a canhotada em massa apareceu para dizer Que aquela era uma foto cremenosa E que a Folha estava incitando o crime contra o Dilma Olha a postagem de Dona Márcia Tiburi Abre aspas Só um adendo que foi a mesma Folha de São Paulo Que fez uma matéria usando como foto de capa A réplica da cabeça do Biruliro Que além de ser usada para jogar futebol Também era toda rasgada Aliás, a matéria chamou o ato de performance Mas a Tiburi deve ter achado aquilo super ok Porque eu fui até o perfil dela Para ver se ela estava repudiando aquela imagem na época E eu não achei nada, menino O Brasil 247 também fez a seguinte matéria Foto da capa da Folha é crime gravíssimo Mas tá, porque olha o nível de ódio da internet Estava tão alto que seu Pedro Doria ganhou terro Apareceu no Twitter em choque para dizer que Galera, como assim vocês estão divulgando a foto da mulher? Como assim vocês estão divulgando o endereço dela? Da mulher que fez a foto? Esse foi o nível que o linchamento chegou Do xingamento à perseguição Mas o negócio consegue continuar muito ruim Pois entra em cena o poder da mão do Estado A SECOM, que é ligada ao Planalto E aí ela foi lá dar seus dois centavos nessa situação E disse o seguinte Abre aspas É lamentável o que o jornal Folha de São Paulo Tenha produzido e veiculado uma imagem não jornalística Sugerindo violência contra o presidente da república Fecha aspas De cara, pá! O Ministério da Verdade vai lá e declara que o jornal não usou uma imagem jornalística Já ditando o que é jornalismo ou não E ainda completou que a Folha incitou sim um crime contra o Dilma Gente, isso contra a Folha Eu não queria ser a chata que disse eu avisei Mas sabe, eu fui essa chata Carapuça vestida Mas fica pior Ou não, ruim o mesmo tanto, sei lá A Associação Brasileira de Imprensa também resolveu aparecer pra defender a Folha, né? Afinal, é a Associação Brasileira de Imprensa Só que não, colega Veja o recadinho, o bom recadinho Pra quem, na visão do sistema, deu uma escorregada no discurso Abre aspas A foto do presidente Lula superposta por vidro em que o ponto do estilhaço está na altura do coração do mandatário Vem causando alvoroço nas redes jornalísticas e sociais em geral É primeira página de um dos ainda chamados de grande jornal Ainda, entendeu, né? Ainda Continuou Que vem se notabilizando pela orgânica cumplicidade com o golpismo Disfarçada de flerte pela edição de matérias que levam a pensar Tratar-se de veículo imparcial Como se houvesse imparcialidade em qualquer veículo de comunicação Fecha aspas ainda, meio que uma debochada, né? Gente, eu me senti debaixo da cama em Nárnia Comendo fandangos mofado Lendo essa manifestação E eu explico o quanto ela é perturbadora pra mim A Associação Brasileira de Imprensa está acusando a Folha de ser cúmplice de golpistas E disfarça esse sentimento querendo dar uma de imparcial Ah, tá querendo só dar notícia? É? E mais A própria Associação Brasileira de Imprensa tá dizendo que não existe imparcialidade em nenhum veículo de imprensa É tipo assim, ou você tá com eles ou você tá com a gente Não existe nada no meio A Associação Brasileira de Jornalismo tá confirmando o que nós estamos dizendo há cinco anos E somos taxados de malucos comedores de fandangos mofado Então, em vez de defender a Folha, a sua própria associação foi lá acusá-la de golpismo Cara, o mundo tá muito louco Mas ao mesmo tempo, as coisas nunca estiveram tão claras Sobre isso, duas atitudes devem ser tomadas Devem ser levantados os valores gastos com publicidade nos últimos quatro anos das principais emissoras e jornais do Brasil Aí a gente vai lá depois e verifica quanto a receita repassada a esses veículos vai alterar Com base nessa declaração, a ABI, de que não existe veículo de comunicação imparcial Poderemos expor e solicitar verificação judicial através dos nossos representantes Sobre a distribuição de dinheiro público pra irrigar mídia amiga Gente, outra coisa que a gente tá em cima e de repente se tornou um novo Oh meu Deus, como vocês ousam É a campanha pra cobrar de forma gentil, educada e totalmente justa Que o seu senador, aquele que você votou pra te representar E assim exerceu o artigo primeiro da Constituição Que diz que todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes eleitos Ou seja, eles têm que atender os anseios de quem os elegeu Agora aparece nos jornais como algo nocivo Antes de entrar no detalhe, deixa eu contextualizar O deputado eleito Gustavo Gaia lançou um site que faz a contagem de votos Para as eleições presidenciais do Senado Nele o deputado indica quais os senadores irão votar no Pacheco Quais votarão no Rogério Marinho ou no Girão E quais ainda não se decidiram Eu preciso explicar por que eu acho que a permanência do Pacheco É extremamente nociva à normalidade jurídica do Brasil Preciso, né? Então vou ser rápida Matéria do Metrópolis de quinta-feira Mesa diretora PT define senadores para negociar cargos com Pacheco Petistas irão representar a bancada nas negociações com Pacheco Que é candidato à reeleição pelo comando de comissões temáticas da casa Ou seja, o PT já tá combinando com Pacheco Que pra votar nele e conseguir os votos que ele precisa As comissões ficarão com senadores petistas e aliados Se o Pacheco foi eleito A única casa que tem o dever constitucional de atuar contra o avanço Sobre as instituições de um determinado poder absoluto Se tornará parceira da situação E o que me desespera é que os senadores realmente acreditam Que a única saída para a normalidade jurídica retornar ao Brasil Seria a mudança da presidência do Senado O problema é que nós eleitores não temos como saber Como nossos senadores votarão porque o voto é secreto E assim, na campanha, além de esclarecer para a população O que o seu parlamentar tá fazendo com a confiança que você depositou nele Pede pra que na hora do voto o senador declare em quem ele tá votando Sabe? Tipo, ó, tô votando em fulano, hein? Vale lembrar o seu senador o tamanho da renovação que foi feita lá no Senado em 2022 Se o seu senador perde o cargo em 2026 Aí compensa muito mais que esse ato poderá ter um peso estrondoso no próximo pleito E os insatisfeitos serão exatamente aqueles que se sentirão traídos pelo parlamentar E a gente não vai esquecer A gente vai contar pra todo mundo Se não eu, todas as outras pessoas A internet não deixa a gente esquecer mais nada Milhares de pessoas já estão entrando em contato com seus representantes E isso gerou essa matéria aqui Senadores se irritam com campanha bolsonarista pró-marinho É complicado, né? Depois dos caras chegarem lá Através da segurança de terem o seu garantido por oito anos A opinião de quem os elegeu simplesmente não importa mais Mas mais que isso A opinião dessas pessoas se torna irritante Ontem o senador Cajuru protagonizou uma das cenas mais vexatórias Que eu já vi do parlamento brasileiro O cara literalmente tatuou a cara do Álvaro Dias nas costas E foi lá mostrar pra ele como que a tatu ficou linda É muito nítido o constrangimento do ex-senador Álvaro Dias Com aquela cena que, meu Deus Olha o nível dos nossos senadores Que vergonha alheia Que show de horrores Desesperador Cajuru, aliás, foi acionado no Ministério Público Já que ele deu uma entrevista esses dias pra trás Dizendo que ele vai votar no Pacheco Porque o Pacheco cedeu pra ele os advogados-gerais do Senado Pra que resolvessem os seus B.O.s jurídicos Tipo, toma, você tá precisando, né? Faz bom uso Só que não pode, coleguinha Não pode Mas é isso Cajuru disse que vai votar no Pacheco Porque ele o ajudou de forma particular E eu não sei o que dizer numa situação dessa Sabe, eu só sei sentir Ranço O importante é que essa ação já foi ajuizada E aguardando aqui quanto tempo a justiça vai levar pra arquivar Então, galera Cobrar o seu senador é mais que justo É seu direito Faça isso com gentileza E exerça o seu direito constitucional Tá combinado? Girando aqui, vamos falar desse desgoverno Eu até ia dizer faz o L Mas eu não vou Porque a mentira espalhada pelo governo Do porquê ele jurou que ia isentar quem ganha até 5 mil no imposto de renda E a verdade é que ele taxou os pobres É que, infelizmente, a lei não permite Olha que sacanagem Até a agência de checagem compartilhou isso Só que é mentira, coleguinha A lei não permite que ele aumente a tabela Mas reduzir só depende da vontade dele E, pelo visto, ele não quer Já que ele achou mais viável mentir pra todo mundo Sorria Você tá sendo enganado Paga o imposto de renda Essa semana, Dilmo também disse que empresário não trabalha E eu acredito que quando ele falou isso Ele mirou no lema Bilionário da Americanas Que vai estabelezar milhares de brasileiros e continuar bilionário Porém, ele acertou em você Que deixou de viajar por 5 anos Até conseguir juntar dinheiro pra abrir a sua empresa Que tem dois funcionários Que junto com você Vessem a camisa pro negócio dar certo Me lembrou muito a fala do próprio Dilmo Em que ele disse que até o político ladrão Era mais honesto que funcionário público Uma pessoa que fala um troço desse Cara, inacreditável Dilmo também disse que o Banco Central Independente É uma bobagem Que não é pra ninguém pedir pra ele estabilidade fiscal E o Dilmo também prometeu regular o trabalho por aplicativo Porque ele acha que essa situação beira a escravidão E ainda determinou que atrapalhador de aplicativo Não é microempreendedor Vamos ver o que um trabalhador de aplicativo postou nas redes do Dilmo Pô, Dilmo, pelo amor de Deus Tu vai acabar fazendo com que os aplicativos Encerrem as parcerias com o Brasil Cria programa pra aumentar emprego no país Trabalho em aplicativo e freelance Pergunta se algum deles querem receber salário fixo Fazem de 3 a 8 mil no mês Sem formação acadêmica Fecha aspas Então, caro colega O problema é que você tá achando que você sabe o que é melhor pra você Quando, na verdade, quem sabe o que é melhor pra você é o Estado E ó, 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 ó Não reclama porque você tá errado Você nem sabe o que você tá falando, tá? Faz o L Não aguentei Logo na seguida, veio a segunda porradinha Você que é MEI Tipo, trabalhador de aplicativo Então, seu imposto também aumentou Agora você vai pagar 7,43% Tá bom? Cara, é muito imposto subindo pra um desgoverno que é mirar nos pobres, né? Pior que ele mirou e acertou, tipo Mas assim, nem é pra todo mundo essa redução salarial, tá? Teve gente que o Dilma deu um aumento bem gordinho Tipo, pra ministros do STF, deputados, senadores, ministros E um é especial, porque trabalha mais, merece ganhar mais Claro! Esse cara é Carlos Lupe, presidente do PDT E vocês lembram quando o Ciro falou que não ia apoiar o Dilma? E o Carlos Lupe disse Que o PDT apoia sim! Então, ele foi nomeado ministro com salário de 39 mil reais mensais E agora o seu Lupe se autonomeou pra cargo extra E pode ganhar até 21 mil por mês a mais Nessa boquinha autonomeada 39 mais até 21 mil Achei mega gracinha! Justo? Justo! Justo! Outra matéria sensacional É de que os ministros do Dilma E ele tem 37 boquinhas pra alimentar Estão usando os aviões da FAB Pra poder esticar o fim de semana em casa Isso saiu praticamente em todos os veículos de mídia E até agora o Ministério Público não se manifestou Informando que fará uma investigação Pra apurar a conduta Já que não pode! Porque é você que paga esses voos, coleguinha E eles são caros! Muito caros! Quando foi com o Bolsonaro, lembra? Foi pá na hora! MP vai investigar os voos da FAB e do Bolsonaro Agora os ministros tudo usando o voo da FAB E o MP tá... Tipo o Godinez no fim da sala Tá acontecendo alguma coisa aí? Ainda falando nos ministros do Dilma Cara, na campanha era tudo meio ambiente, né? Vamos salvar o meio ambiente Bolsonaro, genoclima! E aí a Folha de São Paulo, golpista! Nos contou que a gestão de três ministros do Dilma Tiveram desmatamento recorde no cerrado de seus estados E são eles, seu Elton Dias do Piauí Rio Costa da Bahia E pá! Flávio Dino do Maranhão É aquele negócio do faço o que eu digo, não faço o que eu faço E não reclama Porque, né? A gente tá em Cuba, China, questão Não pode reclamar Então, alguém podia questionar a Marina O que ela acha dessa situação Que pode estar contribuindo pra fome de 120 milhões de brasileiros, né? Dona Marina, vem cá, deixa eu te contar Não dá mais pra dar uma de Dilma e dizer números aleatórios Pra chocar as pessoas, como fazia o próprio Dilma Com o advento da internet, acontece esse tipo de coisa que Marina Silva vira piada em Davos Ainda em Davos, vimos o ministro da Economia pregando boicote a empresários do próprio país Porque não comungam da mesma agenda política, sabe? Não são ideologicamente, politicamente compatíveis Bicho, Stalin tá muito orgulhoso desse time Até porque agora o PT deseja reescrever a história E usa o Planalto pra dizer que o impeachment da mãe Sapiens foi golpe O problema é que não foi, né? Então, até o PSDB entrou no meio pra avisar que tava acionando a justiça contra essa ilegalidade Lá vem o PSDB tentando voltar com o Teatro da Tesoura Me jurando que agora é oposição, né? Enquanto o Fernando Henrique Cardoso era do Fazueli A gente tem foto Temos vídeo Enquanto todo mundo deseja que os fatos sejam realmente esclarecidos Sobre o que aconteceu de verdade naquele fatídico dia 8 Dilma aparece dizendo que Não, CPI pra quê? CPI não, eu mexia com isso não Isso vai dar uma mega confusão Só eu achei estranho Dilma tentar influenciar de forma política e aberta Pela não abertura dessa CPI porque vai dar treta Se eu já queria antes, porque eu sou uma entusiasta, né? Agora eu vou tirar o pompom do armário Porque que medo é esse que o Dilma demonstrou do que pode sair de lá, sabe? Isso me deixou curiosa, me deixou motivada E ó, apesar do Dilma falar que não quer CPI Renan Calheiros e Omar Aziz querem ir pra cima com o pé na porta Já seu contarato tá na turma do deixa disso Tipo, não, gente, CPI não Mais uma pautinha pra cobrar seu senador, hein? Queremos que se investigue tudo! Uma outra coisa que me chamou bastante atenção Foi que ontem teve busca e apreensão na casa do Ibanez E aí, do nada, me aparece Cacai Sim, primeiro e único de seu short no Supremo Dizendo que Busca e apreensão contra Ibanez É atentado contra a liberdade Cacai Cê jura que cê só percebeu isso agora? Mas a sua manifestação tão contundente Chamou minha atenção Vou acompanhar o desdobramento dessa história E aí eu conto pra vocês depois E mais Todo mundo aí ouviu que a Secom Quer criar o gabinete do amor Pagando influenciador pra continuar sendo influenciador Pro PT nas redes sociais, né? Dois pontos Um é que é você que vai pagar por isso Dois é que a possibilidade levantada Absurdamente perseguida E jamais provada Que o governo Bolsonaro poderia ter feito isso Gerou zilhões de pedidos de impeachment E o inquérito das fake news Que em mais de três anos Nunca indiciou ninguém Porque provavelmente não acharam nada, né? Porque senão já tinha indiciado, né? Três anos, pô Não deu tempo Mas nesse desgoverno Eles já falam abertamente Em tornar o troço legalizado E deputados Senadores Isso é bizarro Tá? E não para por aí Dona Margarete Menezes A ministra da cultura Fez um vídeo dizendo que Em menos de 20 dias Ela conseguiu liberar Um bilhão pra injetar na cultura E aí Cláudia Raia Logo de cara Levou cinco milhões Vale lembrar que em dezembro de 2022 Cláudia Raia elegeu Margarete Menezes A mulher do ano Em janeiro Foi contemplada com cinco milhões Em lei Rouanet E aí eu fico imaginando A cara dos mega talentosos Das periferias Que achavam que iam receber Incentivo Pra desenvolver a sua arte E agora descobriram Que vão ter que trabalhar mais Pra pagar mais imposto Pra influenciador digital Falar bem do PT na internet E a dona Cláudia Raia Fazer sei lá o que Com cinco milhões Faz um L Dona Margarete Menezes Encerrou o vídeo Dizendo Bora trabalhar? E aí eu digo pra você Meu povo Bora trabalhar Nós temos muita lei O RANET Pra pagar Pra encerrar Verdevaldo Sim Verdevaldo O mundo é a escapotada Que lhe dá bem Pá Na minha face Após denunciar O autoritarismo vivido No Brasil Verdevaldo aceitou Debater com um colunista Da Folha Que é Lulolover Assumido Sem nenhum tipo de problema O Verdevaldo Expôs muita coisa Nesse debate E eu não vou entrar Em detalhes Porque numa ditadura Quando você fala do ditador Você é punido Então eu recomendo Que você vá até O canal da Folha E assista ao conteúdo Completo Porque vai valer Muito a pena Mais uma coisa Que vale ser mencionada É que o Verdevaldo Faz um paralelo Entre o que está acontecendo Hoje e a época Da Lava Jato E o porquê Veio a Vaza Jato Ele acreditava Que a Lava Jato Cometeu uma série De abusos E a esquerda Apontava aquilo Hoje ele vê Esses mesmos abusos Sendo cometidos E agora a esquerda Aplaudindo No paralelo Que ele traçou Na Lava Jato Valia tudo Pelo combate A corrupção Hoje vale tudo Pela defesa Da democracia É muito interessante Vale a pena ver E assim Quem diria Que aquele Que me daria Algum tipo de socorro Em termos de liberdade No Brasil Seria O gringo Verdevaldo Mas enfim Na hora que você Está afundando Não dá para você Escolher quem é Que te estende a mão E é por isso Que seguindo o exemplo Da Revista Oeste Que já faz Todos os seus programas Por lá Eu estarei também Migrando para o Rumble E eu sei Que não é fácil Mas essa migração Dependerá bastante De hábito Criar o costume De ir até Essa nova rede Portanto Temos também Esse canal Para comunicação E eu vou deixar O link na descrição Aqui do vídeo É bem importante Que você baixe O aplicativo E se inscreva Já para a família Do www.teatualizei.app O novo episódio Sobre a Revolução Cubana Já está disponível Além de vários Outros conteúdos Exclusivos Para você Que gosta E confia em mim No meu trabalho E se você ainda Não entrou para a família E deseja entrar Eu vou deixar o link Fixado aqui No primeiro comentário Vocês não tem ideia Do tanto que me ajuda E por hoje Isso é tudo galera E eu nem sei Qual tema destacar aqui Porque foram tantos né Mas eu tenho uma curiosidade Pessoal Então eu vou perguntar Para vocês Vocês conhecem Alguém do Faz Well Que está arrependido Ou pelo menos Está no processo De arrependimento Me conta aqui Nos comentários Que eu quero saber Se você ainda Não é inscrito Aqui no meu canal Meu amigo Se inscreve E deixa seu like Porque você já sabe Acontecendo alguma coisa De irrelevante Ou irrelevante A gente volta Beijos galera Fui Fui Tchau Tchau